Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá pessoal, bem vindos ao Planeta Língua O Ano Novo já está aí, eu inclusive já estou aqui em clima de Ano Novo E eu quero aproveitar então para falar sobre a origem do nome Réveillon Essa palavra é de origem francesa e vem do verbo Réveiller Que assim como seu sinônimo Éveiller, significa acordar, despertar Esse termo designava originalmente o jantar da noite de Natal Depois passou a significar a ceia da véspera do Ano Novo Para finalmente passar a significar a virada do ano Os verbos franceses Réveiller e Éveiller Assim como seus cognatos italianos Riesveliare e Esveliare Remontam ao novo latim Wigilare Que significa vigiar, estar esperto, estar atento Essa palavra por sua vez deriva de Wigil Que quer dizer desperto, acordado Como substantivo em latim Wigil também significa sentinela Ou seja, aquele que fica acordado montando guarda O verbo latim Wigilare deu em português o hereditário velar E daí por derivação e metonímia a palavra vela Deu também o semiculto vigiar E o adjetivo e substantivo culto vigilante Que vem do latim Wigilas Do latim também nos vem vigilia Ou seja, estado de quem não dorme O curioso é que Wigil é da mesma raiz do verbo latino Wigere Estar vivo, estar forte, estar saudável E também o substantivo Wigor Que quer dizer vigor, saúde Essas palavras deram em português vigor, vigorar, vigência, etc Portanto, sob as palavras vigor, vigília e réveillon Está o sentido oculto de vida Especialmente energia vital Isso quer dizer que embora o réveillon seja, em princípio A vigília que nós fazemos na véspera do ano novo Seu significado profundo está ancorado nos nossos desejos Renovados a cada início de ano De saúde, energia, vigor Enfim, numa palavra, de vida Então gente, só me resta desejar um maravilhoso ano novo para todos nós Até o ano novo, tchau! Legenda Adriana Zanotto